Agora Marcelo Marrom, entra Marrom Devido ao grande sucesso da semana passada, Marrom volta com o seu quadro Música por encomenda Música por encomenda, é isso Que é o seguinte, a gente escolhe uma pessoa aqui, o Leandro Hasson Eita E vocês, explica você É, zoar o humorista meio diferente, na verdade é o seguinte, semana passada fiz um blues pro Thiago Life, deu muito certo, as pessoas comentaram E hoje aí eu trouxe uma homenagem, uma singela homenagem pro Leandro E aí a galera toda canta junto, só que funciona assim, ó, vocês vão gritar as palavras e vão entrar na música Não sou eu que compõe, são vocês, nós somos coautores, entendeu? Então tem uma canetinha ali, eu vou pedir pra essa menina linda levantar e anotar as palavras que vocês vão gritar, pode ser ou não? Então vamos lá, pode começar esse lado aqui, grita, grita, vai Qualquer palavra, o que vier na tua cabeça, vai Azulejo, azulejo, qualquer coisa, vem na cabeça e você gritou Azulejo aqui, aqui, por favor Gracinha, gracinha Aqui, grita alto Os caras de pau O que que é os caras de pau, é alguma coisa? É o meu programa Ah, você tem um programa, que legal, cara É lógico, eu sei Esse mesmo Calma aí, Flavinha, coloca uma palavra você que você queira, que entra na música, que entra na música dele, vai, por favor Qualquer palavra, o que? Fofo? Ah, ele é fofo, né? Vai, só mais duas palavras Sorvete, sorvete, por favor A menina linda for sorvete, Dedé, fala uma palavra pra entrar Dedé Bacon, 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 bacon Pronto, acabou, acabou Acabou, o Dedé falou bacon pra ajudar Aumenta só um pouquinho esse violão pra mim, por favor Pode jogar ali em cima, aí Então, assim, eu também não venho despreparado Eu fiz um refrão, que eu preciso da ajuda de vocês E depois do refrão, começa a entrar essas palavras A gente tem combinado o seguinte Quando dá certo, a rima Faz um barulho legal pra mim, beleza? Se der errado, vai abaixinho pra não me dar um negão, tá bom? Pode ser O refrão é mais ou menos assim que eu bolei, ó Dessa turma de humorista Ele é o número um De quem eu tô falando É do Leandro Raço Quero ouvir vocês Dessa turma de humoristas Ele é o número um De quem eu tô falando O quê? Do Leandro Raço Todo mundo sabe Que isso aqui é um sertanejo Mas na dieta do Leandro Come hambúrguer com azulejo Ele é um gordo sexy Esse cara é uma gracinha Viaja com machos menem Tomem juntos de conchinha Da galera do humorista Do quê? Ele é o número um Você De quem eu tô falando É do Leandro Raço Yeah, 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 yeah Da galera Que lindo Ele é o número um De quem eu tô falando O Leandro Raço Alguém me falou fofo Deve tá de brincadeira Ele é mais que um fofinho Se demora e quebra essa cadeira Faz os caras de pau Isso todo mundo já sabe Sem gordar mais um pouquinho Na TV ele não cabe Pra galera de humorista Vai! Ele é o meu Que lindo De quem eu tô falando É do Leandro Raço Yeah, 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 yeah Vocês Da galera de humorista Ele é Uma singela homenagem De quem eu tô falando É do Leandro Raço Leandro é gente boa Ele não tá de palhaçada Quando bate a fome É sorvete com carne assada Prazer, muito obrigado Eu sou Marcelo no marrom Vou fazer um sanduíche Loja o que tem que ter bacon Só pra rimar Da galera de humorista Vai! Ele é o meu E aí, e aí, e aí Vai a banda Cadê a banda? A banda tá vindo? Vambora, vambora Vamos tocar isso aí, gente Quero ouvir vocês Da galera de humorista Ele é o meu De quem eu tô falando É do Leandro Raço Agora vamos lá A batera, a batera, vai Da galera de humorista Lindo! Ele é o meu Tá bonito demais De quem eu tô falando É do Leandro Raço É do Leandro Raço Da galera de humorista Ele é o meu Brincadeiro Eu queria nascer Gordinho e talentoso Mas tô mais pro muço Brincadeiro! Brincadeiro, gente Daqui a pouco a gente volta Até já Daqui a pouco que ele volta aqui Que maneiro, cara